Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí galera da nossa série de GTA V Vida Real galera E como vocês podem ver, estou aqui com a minha bandite galera, 1250, é mas eu não sei se eu posso dizer minha galera Porque não sei se vocês me entendem né, não posso mais dizer que ela é minha galera Porque tá vendo aquele senhor ali mexendo no celular? Pois é galera, agora a bandite é dele mano Por que? Por que? Galera, eu comprei essa moto aqui dele mano, comprei não né, a gente fez uma troca E eu vou voltar um dinheiro para ele galera, porque a bandite, eu peguei ela galera na faixa se eu não me engano foi de uns 30 mil por aí né E essa moto aqui galera, se trata da CBR 1000RR galera, 999 cilindrada galera, é uma Fireblade mano Essa moto galera, é uma moto da Honda mano, muito potente essa moto galera E eu fiz um teste nela, entendeu? Dei umas voltas nela para ver o que eu ia achar galera E eu gostei pra caramba aí dessa moto mano Eu só vou terminar de estar acertando as coisas aqui com ele galera E eu volto ok? Aguardem aí Beleza galera, já tá tudo certo aqui Mano, olha essa sacada aqui galera, olha essa vista que esse cara tem aqui nessa casa mano É muito lindo né Muito lindo mano, e hoje tá um dia ensolarado aqui, ele pode curtir uma praia a hora que ele quiser mano É, depois eu vou tá vindo aqui dar um rolé também mano Como vocês podem ver, eu estou aqui de novo nessa cidadezinha aqui, da onde o Luke mora galera Ele até guardou a moto aí já mano, já acertei tudo com ele, já entreguei os documentos dele Só que falta galera, eu ir lá depositar o dinheiro, entendeu? Na conta dele mano, que eu não depositei ainda E é isso que eu vou tá indo fazer agora galera Mano, mas se liga, essa moto é muito pesada galera Essa moto é muito pesada, ó, se liga no ronco dela ó Nossa senhora, cê é louco mano, agora a gente tá com um botão hein E como que eu conheci esse cara galera? É, como vocês podem ver nessa cidade aqui que eu tô Eu vim aqui ontem trazer a saveira quadradinha né galera Aquela saveirinha quadradinha Mano, vou parar de sinal não Aquela saveirinha quadradinha, entendeu? A azul que a gente colocou um sonzão nela né, no último episódio Se você não viu, o link dele vai tá aí na descrição Pra você estar conferindo lá mano, que tá muito top E aí galera, na hora que eu passei ali Eu vi uma placa nessa, uma plaquinha nessa moto Vinte e aceito trocas né, entendeu? Entendeu galera? Eu falei, beleza mano ó Eu vou tá entregando essa saveira ali E vou tá vindo aqui conversar com esse cara Aí eu entreguei essa saveira galera Fui lá, chamei o cara lá, troquei mó ideia com ele Perguntei se ele interessava na bandite galera E aí eu voltava um dinheiro pra ele Aí ele falou, não interessa Só que a diferença de preço da sua moto pra minha É muito, entendeu? Aí você vai ter que me voltar um dinheiro Falei, não mano, beleza Só você falar aí que eu tô com dinheiro guardado lá em casa já Aí eu te volto Eu te volto a nota aí se você quiser Entendeu? Vai scan aí, só o cavalinho mano Top né? Aí galera, eu falei, não Então pode ser, a gente vai combinar Sua bandite é Kiana e tal Sua moto Falei, não beleza Expliquei tudo pra ele direitinho galera Peguei as informações dessa moto Olhei aqui se tinha algum problema Entendeu? Não tem nenhum problema com essa moto galera Ela tá muito top, entendeu? E a bandite também tá filé galera A bandite tá filé, entendeu? A capacidade do tanque dessa moto aqui É 17,5 galera Litros de gasolina mano Ela bebe um pouco, entendeu? Só que ela é muito top galera Ela é muito top Eu vou tá pegando a... Opa, o cara cheou pelo... Sei lá que roubou a moça mano O cara roubou a moça aí agora hein Deixa eu ir embora né Com a gente É, mas me perdoa meu Deus Porque da última vez que eu falei Vocês roubaram a minha XDR Não corta esse cara aí mano Porque daqui a pouco a polícia vem aí E acha que a gente tá junto com esse cara velho Mano, essa moto é muito potente galera Ela alcança 100km por hora Rapidinho mano Se liga, se liga Olha lá ó 120km já galera Olha aqui ó Estamos no túnel Vamos acelerar aqui nesse túnel ó 150km galera Tô falando que essa moto é muito top galera Eu tenho até medo de acelerar com ela Porque ela é pesada mano Ela é bastante pesada Entendeu? Aí eu fico com medo O motor dela galera é 4 tempos Entendeu? 4 cilindros E tá muito top velho Até o sol ronco dessa moto mano Eu vou cortar giro aqui com ela Agora mesmo pra você estar vendo Deixa eu só virar aqui a esquerda aqui Aqui a gente tem que ter atenção mano Tá que esse cara não vai dar passagem pra gente não? Vamos agora Aê Vou tá passando Ah não mano Não vou passar nesse posto não Abasteço lá na cidade né Eu ia passar no posto de gasolina galera Só que não vou passar não mano Desde já eu já gostaria de tá pedindo a você Pra tá dando aquele like mano Pra tá fortalecendo o canal Entendeu? Que ajuda muito mano Tô gostando de ver Vocês estão apoiando a série pra caramba galera E eu fico muito feliz com isso mano Fico muito feliz Gostaria de mandar um salve aí pro Gabriel galera Ele me pediu um salve Foi o que Foi que dia que ele me pediu um salve mano Foi no sábado à noite galera Ele me pediu um salve Cara eu cortei pela direita ali E hoje eu tô mandando esse salve aí pro Gabriel mano Fica aí mano Tamo junto Tamo chegando aqui galera Eu vou ir lá no banco da cidade ó Vou subir aqui Pra tá depositando o money galera Na conta do malucão lá Que ficou com a bandite mano E aí já fica tudo zerado E depois eu vou ir lá passar Essa moto por meu nome galera Porque esses homens Para a gente A gente tem que explicar tudo Por que que ela tá no nome de outra pessoa e tal É muita burocracia galera Mas tá certo entendeu? Porque tem muito vagabundo aí Roubando a moto da gente galera Como que aconteceu com a minha XRE Entendeu? Eu tô comprando essa moto aqui galera Pra ver se Eu fico Eu vou ficar com ela galera Não vou me desfazer dela tão cedo Eu fiquei com a bandite Bastante tempo Entendeu? E tipo Eu não queria comprar essa moto mano Eu queria minha XRE de volta Só que como eu não encontrei galera Eu vou ficar com essa moto aqui mesmo Ó o Fuzzy aí galera Na fixa mano Tá top esse Fuzzy Não tá? Isso aí Mano Essa moto é muito bruto Cara Eu apaixonei Foi com o ronco dela galera O ronco dessa moto É mais topzera ainda mano Que tá ficando é louco cara Tá ficando é louco Que ronco Que ronco da hora Olha um ronco aqui agora Você escuta Mas tá normal Nossa Que liga nesse carro aí galera Mas aqui não tem pra ele não mano Na hora que ele escuta o ronco Tá uma moto assim ó Ele até peida mano Você é louco ó Tá muito top galera Tá muito chave essa moto aí Entendeu? Aqui a gente tem que ter cuidado mano Cruzamento ó Agora a gente entrou na rua dos buracos mano Que pelo amor de Deus Da prefeitura Eu acho que esquece Desse pedaço aqui ó Da cidade entendeu? E como Pro ser um morro galera É pior ainda Pra quem tá descendo Entendeu? E eu tô de moto Se eu passar num buraco Desse aqui em alta velocidade Eu perco o equilíbrio da moto E é perigoso Eu até cair da moto galera Mas graças a Deus até hoje eu não caí aqui não mano Tá cortando aqui a tartaruga ali Opa ele virou Vocês viram galera? Mais um pouquinho ele não me acerta mano Estamos chegando aqui já próximo ao banco galera Eu vou ir lá depositar o dinheiro Deixa eu olhar as horas aqui mano Agora são meio dia e 44 galera Vou depositar e vou focar pro meu apartamento mano Pra tá fazendo um rango pra mim Que eu tô com muita fome galera Tô com muita fome Eu não tomei café direito Entendeu? Porque o cara também vai trabalhar E por incrível que pareça Ele trabalha na mesma empresa Que o dono daquela saveirinho galera Aí ele pega o serviço 8 horas também né mano Ele ficou lá até um Opa o sinal aberto mano Ele ficou lá um pouquinho a mais galera Só pra me esperar entendeu? Hoje ele deve Deve que falou com o patrão dele Que ia chegar 9 horas e tal mano Aí A gente vai te virar aqui no banco mano Só que o sinal tá fechado pra gente aí Vamos aguardar esse sinal abrir aí galera Aê galera o sinal abriu pra gente ó Vambora, vambora, vambora Vamos virar aqui mano Vou parar minha moto aqui no cantinho aqui mesmo Que eu não vou Ah não vou parar ela lá na vaga mano Eu não vou demorar muito entendeu? Deixa ela aqui ó Porque o sinal dá problema pra gente Se a polícia passar e tal Vamos deixar ela aí galera de boa É linda essa moto né galera Eu vou trocar essa parada aqui dos punhos dela aqui ó Do punho do acelerador mano E da manete entendeu? Vou colocar Não sei se eu coloco verde ou amarelo mano Eu vou lá na oficina depois E vou trocar isso aí Eu vou passar ali na loja e vou comprar Vamos lá no banco lá rapidinho mano Depositar esse dinheiro na conta dele entendeu? Depositar não Vou fazer uma transferência né Porque já tá aqui na minha conta mano Vamos lá Eita mano Uai Que isso tiozão? Deixa eu passar aí Pode entrar por aqui não? Vou dar a volta então galera Eita mano Tiozão não deixa eu entrar ali não Você é louco Deixa eu ver as horas Já é fácil Nossa mano Vai dar duas horas da tarde já Vamos entrar aqui Aqui a gente Oi mano A gente Ah vou pular isso aqui mano Você é louco? Eita velho Eu preciso entrar aqui velho Por que que a gente não pode entrar? Ó A gente não pode passar aqui não galera Será que o banco tá muito cheio mano? Deixa eu ir lá conversar com aquele cara lá galera Deixa eu ir conversar com ele aqui Pra ver como que tá a situação do banco mano Por que? Ô tiozão Por que que eu não posso passar aí? O banco tá cheio? É isso? Cara Você é louco mano Isso aqui é a fila do tiozão Do banco? Ei Cara ignorante Não responde a gente não Você é um imbecil rapaz Ó desculpa Tá tô zoando Caramba galera Olha onde que a fila do banco tá mano A gente nem consegue passar aqui ó Pô tiozão Precisava depositar um dinheiro aí Ah galera Só que eu não vou ficar aqui perdendo tempo não mano Olha pra você ver o tamanho da fila Nossa velho Só desacerto Deixa eu olhar as horas aqui 2h17 mano Eu vou Eu vou almoçar primeiro e depois eu vou passar lá em casa Depois eu vou Ir lá naquele banco de frente pra oficina galera Porque lá eu vou conseguir depositar o dinheiro mano Porque aqui Como vocês podem ver tá muito cheio Eu não tô conseguindo entrar mano Vamos atravessar aqui rapidinho Deixa eu só ligar lá pro João Marcos lá galera Pra perguntar ele se tem fila lá naquele banco Porque se tiver fila mano Eu não vou também lá não Pera aí galera Rapidinho É galera Eu liguei pro João Marcos aí mano E ele falou que lá também tá lotado Cara Então eu vou deixar pra Eu vou ligar pro dono dessa O ex-dono dessa moto aqui galera E vou deixar E vou perguntar ele se eu posso depositar esse dinheiro amanhã mano Se ele falar que sim tá tudo bem Se ele falar que não mano Eu vou ter que enfrentar a fila Entendeu Aí o sinal abriu Agora a gente deu sorte hein galera Caramba mano Precisava Eu queria depositar hoje galera Pra já ficar livre disso Entendeu Já fazer transferência do dinheiro pra conta dele hoje Ó Vamos cortar a gira aqui galera Se liga Se liga Nossa senhora Caramba mano Tá muito louco Todo mundo ficou olhando aí Mas olha mesmo Eu parei em cima da faixa aqui do pedestre Aí agora tá de boa Vamos aguardar esse sinal abrir aí galera Aê galera O sinal abriu pra gente Ó Vambora Vambora mano Esse tiozão aí nessa motinha aí A motinha com bagageiro É feio demais mano Opa Eita quase que a gente pega o sinal aberto Até cantei pneu aqui É louco velho Deixa eu ir lá mais pro cantinho mano Porque tem uns caras aqui que é ignorante Entendeu E eu sou desses Eu não vou parar nesse sinal Eita Eita Calma aí tiozão Foi mal Vou parar nesse sinal não galera Vambora aí ó Pegamos daqui de aberto Tá vendo A gente não parou no semáforo lá atrás Deu sorte que a gente conseguiu pegar esse daqui aberto mano Aí ó Mais um sinal fechado Mas esse daqui não tem necessidade da gente parar mano Não tem necessidade entendeu Tranquilo galera Estamos chegando aqui A gente já tem que parar ó O caminhão lá do Guaraná Antártico Já deu até uma vontade De tomar um Guaraná Eita Caramba mano Eu sujei lá Vocês viram Deixa eu olhar se não deu nada na minha moto aqui A moça freou de uma vez galera Não graças a Deus não deu nada não Foi só o pneu que encostou no para-choque traseiro dela lá mesmo Mas tá de boa galera Menos mal Você viu Só esbarrou também no para-choque mano Não foi nada demais não Caramba mano Agora eu tô vendo esse caminhão aí do Guaraná Antártico Pera aí Pera aí E deu vontade de comprar um Guaraná mano Não sei se vou comprar Ah Eu acho que lá em casa tem Vou mexer com esse não mano Eu tô com fome Eu vou embora arrumar um almoço pra mim Não aberto a Deus não Vambora Chegamos aqui no prédio já galera Aqui a gente pode virar direito né Aí chegamos aqui no prédio já ó No meu apartamento entendeu Vou tá parando a moto aqui no estacionamento galera É claro que eu vou trancar a direção dela né Pra gente tá subindo lá mano Foda que eu queria uma sombra né mano Não tem nenhuma sombra por aqui Parar a moto no sol é osso né galera Depois eu vou montar nela Ela vai tá toda quente aí Cadê? Aqui ó uma sombra aqui ó Vou deixar ela aqui nesse cantinho aqui galera Vou parar minha moto aqui nesse cantinho galera Tranquilo Aí Tá toda linda mano Tá muito linda essa moto não tá? Caramba mano Agora que eu tô percebendo Que eu vim com o capacete no braço De lá daquela rua onde Caramba velho Ainda bem que a polícia não parou Ah gente ó Aqui equilibra hein Aqui equilibra hein Ó ó ó ó ó ó ó Isso é louco mano Vim com o capacete no braço Por isso que tava todo mundo olhando pra mim Que vacila hein É falta de atenção Isso é a fome galera Eu tô com bastante fome mano Doido querem chegar em casa logo pra mim Almoçar Então bora tá subindo lá mano Vou pegar o elevador ali Entendeu? Pegar o elevador pra gente tá indo lá galera Fica aguardando eu aí Aí galera Chegamos aqui em cima aqui ó Nossa elevador demora demais Mano eu acho que eu deixei meu pc ligado galera Olha lá ó Sabia tá vendo galera Sabia Só que ele ficou em modo de espera E economiza um pouco de energia né Mas eu deixei o pc ligado O notebook ligado Ei gente Por isso que a luz tá vindo cara Tá indo lá embaixo colocar A minha carteira lá no quarto galera Que eu não gosto de ficar com a carteira na cintura aqui Entendeu? Tá deixando ela aqui no guarda-roupa Aí Agora bora lá na cozinha Preparar aquele rango pra gente galera Porque eu tô na broca mano Tô com muita fome aí Entendeu? Tô com muita fome Já vou até ligar o fogão aqui mano Que eu vou começar a preparar o rango E eu vou finalizar esse vídeo por aqui galera Eu espero que vocês tenham gostado mano Se tiverem gostado do vídeo Vocês já sabem o que fazer mano É só tá clicando aí no botão de gostei Pra tá fortalecendo o canal Galera Mais uma vez eu agradeço pelo apoio Que vocês tem dado o canal aí mano De coração mesmo Estou muito feliz Entendeu? É Já chegamos aí mano Já ultrapassamos os 5 mil inscritos Estamos chegando aos 6 mil já Graças a Deus Vamos rumo aos 10 mil inscritos galera Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Se você tiver gostado Deixe seu like O link do último episódio vai tá na descrição Muito obrigado mano Até o próximo vídeo Falou É nóis Fui Agora bora preparar aquele rango maroto aqui mano E aí A A A A Tchau, tchau, tchau